Porto Alegre registrou hoje a temperatura mais baixa do ano, 7,3 graus nas primeiras horas do dia. Amanhã começou gelada na região metropolitana. Depois do calor registrado com o veranico da semana passada, quem saiu cedo hoje teve que retomar as roupas pesadas para enfrentar a baixa temperatura. Só dá de frio, tá bom? Tá bom? Gostar jóia? Mesmo com a queda na temperatura, seu Maciel, com 74 anos e quatro pontes de safena, disse que não tem medo do frio. Não, não, frio não tem medo de nenhum. Se o senhor trabalhar, o senhor esquenta. Agora o senhor fica parado, o senhor fica... E se eu parar, eu morro. Se eu parar, eu morro. Pode ter certeza. Já o seu Odejalmo, de 71 anos, precisa de todos os cuidados. Ele esteve internado durante um mês devido a uma cirurgia e, há uma semana, ganhou alta. A doutora falou, se agasalha bem, até tá calor, né? Mas eu, manto tudo, agasalhado. Graças a Deus, não tem como a nossa liberdade, meu guri. E a massa de ar seco e frio que está sobre o Rio Grande do Sul mantém o tempo aberto e as temperaturas baixas. Vamos conferir nos mapas como fica o tempo amanhã. Na terça-feira, o tempo não muda. A massa de ar frio e seco continua sobre o estado. No alto da serra, ainda há condições para geada nas primeiras horas da manhã. A máxima não passa dos 18 graus em Câmbara do Sul e também em Caxias do Sul. Mas, gradativamente, durante a semana, o frio vai perdendo força. Na região metropolitana, as máximas ficam entre 22 e 25 graus. Na capital, o sol aparece entre poucas nuvens. À tarde, a massa chega aos 22 graus. A máxima chega aos 22 graus. Mas, no fim do dia, a temperatura cai novamente. Na quarta-feira, segue o tempo seco sobre o estado. A seguir, Prefeitura de Porto Alegre lança serviço de informações ao cidadão. Lei de acesso à informação entre vigor no país na quarta-feira. A Braskem está com inscrições abertas para o programa de estágio 2012. São 53 vagas para estudantes de diversos cursos de nível superior. As inscrições vão até o dia 7 de junho. Mais informações pelo site.